Ei, olha você aí! Você está animado como eu estou? Porque chegou a hora de colocar a equipe de limpeza em nosso aquário Roltec! Vamos lá? A primeira coisa que devemos fazer é colocar o saquinho com os peixes em contato com a água do aquário Isso fará com que a água que está dentro do saquinho fique na mesma temperatura da água que está no nosso aquário Vejam como eu faço Aproveitando que estamos esperando as temperaturas se igualarem Vamos adicionar aos poucos a água de dentro do aquário para dentro do saquinho Isso fará com que a água de dentro do saquinho vá atingindo o mesmo pH da água de nosso aquário Após colocar um pouco de água, vamos aguardar um pouquinho E assim vamos repetindo Em pouco tempo, a água de dentro do saquinho conterá a mesma temperatura e o mesmo pH da água de nosso aquário E os peixes estarão prontos para irem para o seu novo habitat É muito importante não colocar a água de dentro do saquinho para dentro de nossos aquários Apenas os peixes devem ir Após os peixes estarem dentro do aquário, trabalho concluído! Agora é com vocês, equipe de limpeza! Podem começar! Esse é o peixe limpa-vidro Para quem não conhece, tem um vídeo sobre ele que está aqui no card Eles são responsáveis por retiradas de alga É claro que esse aquário ainda contém muita alga e eles não darão conta sozinhos Mas já é um ótimo começo e uma boa ajuda Obrigado por assistir ao nosso canal Caso tenha alguma dúvida ou queira dar alguma sugestão, deixe um comentário